Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Gente, que tal hoje a gente fazer um macarrãozinho com agrião? Hum, receitinha bem rápida. Hum, vamos aos nossos ingredientes? Aqui ó, tá os nossos ingredientes. Aqui eu tenho um maço de agrião, já tá tudo lavadinho e desinfetado, tá? Aqui eu tenho, ó, 500 gramas desse macarrãozinho, ele é todo furadinho assim, ó, de um lado ao outro, tá bom? Aqui eu tenho 500 gramas. Aqui eu tenho dois dentes de alho, a manteiga, que eu vou usar duas colheres, aliás, três colheres de manteiga, tá gente? Mas eu botei aqui a manteiguinha. Na hora lá eu mostro o alho direitinho. Aqui eu tenho meia pimenta dedo de moça, tá bom? E tenho dois tomates picadinhos e sem semente, tá bom? E sem a pele, tá pessoal? E agora a gente vai pra nossa panelinha, tá bem? Aqui gente, ó, minha água tá fervendo, ó, vou colocar o meu sal, ó, colocar meu macarrãozinho aqui. Tem que ser com bastante água, nada de botar pouca água, não. Vou deixar aqui, tá bom? Cozinhando. Quando estiver pronto a gente volta. Aqui, ó, gente, oito minutos, tá? No fogo, ó, é de oito a dez minutos, tá bom? Aqui, ó, vou desligar e vou escorrer ele ali, tá bem? Aqui, ó, o macarrão, vou deixar ele aqui, descansando, escorrendo aqui. Enquanto eu vou picar o agrião, tá gente? Pra vocês verem. Agora aqui, gente, ó, eu vou picar o meu agrião. Vai com talo e tudo. Tá tudo limpinho, desinfetado, tá gente? Vou mostrar aqui, ó, pra quem não sabe, tá? Gente, isso aqui fica uma delícia. Agora aqui, ó, já vou cortar um pouquinho maior. Porque aqui já tem as folhinhas, não precisa ser tão miudinho, né? Os talos a gente diminui um pouco mais, mas a parte da folha não precisa ser tanto. Viu? Ó, que maravilha. Vou picar isso aqui e já quando eu voltar, já vou pra panela, tá? Primeiro eu vou fritar o alho, tá gente? Na hora lá eu vou mostrar pra vocês, que eu já piquei o meu alhozinho aqui. Eu faço ele picadinho. Vou fritar o alho. E aí vocês vão ver direitinho como é que vocês vão fazer. Tem gente que compra aquele alho pronto. Também tem aquele alho que já vem fritinho, prontinho. Só que eu prefiro fazer o meu assim na hora, tá bem? Que fica assim maravilhoso, gente. É tudo de bom. Aqui, ó, gente, tá pronto, tá bom? E agora eu vou pra panelinha, né? Primeiro eu vou mostrar o alho a vocês, tá bem? Ó, gente, aqui, ó. A panelinha tá aqui quentinha. Aí que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, uma colher de azeite, tá? Vou colocar uma colher de manteiga, gente. Mais ou menos isso aqui, ó. Corta um pedacinho assim, ó. O azeite também é pra não deixar queimar a nossa manteiga, tá bem? E agora aqui eu venho, ó, com o meu alho. Ó o alho, gente, ó. Tá vendo? O alho tá, ó, picadinho, foi cortadinho na faca, tá? Agora aqui, ó, vou jogar meu alho pra fritar, tá? Eu vou fritar esse alho e vou tirar ele e vou reservar, tá bem? Aqui, ó, gente, ó, o alho tá douradinho. Vou tirar, tá? Vou tirar ele com a espumadeira, tá? Vocês vão tirando assim, gente, ó. Tirar todo o alho. A espuma aqui, gente, é por causa da... Desligar minha panelinha. Ó, isso aqui, ó. Por causa da manteiga, não tem problema algum. É tipo esses alhos fritos que a gente compra mesmo, ó. Vou colocando aqui, ó, na mesma vasilha, ó. Tô reservando ele aqui. Vocês sabem, né, gente? É assim. Se vocês, ali, não quiser, vocês podem comprar o alho pronto, que não tem problema algum, tá bem? Problema nenhum. Ó. Isso aqui fica maravilhoso, gente, com... Feito na manteiga, né? Isso aqui é tudo. Ó. Tirei o suficiente. Aqui, gente, ó. Tá vendo? Tirei o meu alho. Tá aqui fritinho, ó. Delicioso. Que eu vou jogar por cima. E aí, essa manteiguinha aqui, com esse gostinho de alho. Aqui, eu vou colocar, ó, os meus tomates, tá? Vou colocar aqui também a minha pimentinha, ó. Vou colocar o meu agrião também aqui. Só pra dar uma murchadinha mesmo, rápida. Não tem mistério, não tem segredo. Deixar cozinhar mais ou menos uns 5 minutinhos, assim. Mas eu não vou deixar 5 minutos, porque eu não gosto muito cozido. Eu só dou um susto mesmo. Agora, pra quem gosta de mais cozido, deixa 5 minutinhos no fogo, tá bom? Pra poder amaciar mais ali os talinhos. Eu, como gosto dele mais crocante, eu não me incomodo, tá bom? Aqui também, gente, ó, vou colocar o sal. Quem quiser, pode pôr também pimenta do reino, tá? Isso também é a gosto. Eu, eu estou usando a dedo de moça, porque eu prefiro a dedo de moça. Se vocês ali não quiser, ou se não tiver a dedo de moça, pode ser a pimenta do reino, tá? Sem problema nenhum. Que vai ficar maravilhoso da mesma forma. Isso aqui fica muito bom. Ó, aqui, vocês viram, são duas colheres de azeite. Só que eu coloquei uma de azeite aqui e a outra eu vou colocar no macarrão, tá bom? Que vai ser uma de azeite e duas de manteiga, tá bom, gente? Aqui, pra mim, ó, já está perfeito, tá? Vou tirar aqui. Ó, eu vou tirar isso aqui e vou reservar aqui no cantinho, ó. Isso aqui, pra dandinha aqui, ó, tá perfeito. Que eu gosto assim, que fica maravilhoso assim, crocante. Mas, pra quem não gosta, deixa a cozinha a mais, tá? Cinco minutinhos, tá bom? Mas eu já estou tirando o meu. E aqui, ó, eu já vou pra a panelinha do meu macarrão. Que eu vou deixar ele aquecer aí um pouquinho. Aqui, gente, ó, já está aqui quentinha. Vou colocar mais uma colher de sopa de azeite. E vou vir aqui com a manteiga. Ó. Gente, não vai bem dizer aqui, ai, dandinha, isso é muita gordura. Né não, gente? Isso aqui vai ficar muito bom. Ó, são três colheres de manteiga, né? Então eu divido, né? Tem que dividir. Aí você vem com o seu macarrãozinho, vai jogar aqui dentro, que é o que vai dar, né? Agora, se você quiser colocar mais alho aqui, também pode, tá, gente? Tem problema algum colocar o alhozinho aqui. Agora eu vou comer o macarrãozinho. Coloco ele aqui. Pra pegar esse gosto aqui da manteiga. Gostinho do azeite. Ó. E aqui, agora, o que que eu vou fazer? Vou passar o nosso agrião pra cá. Tá bom? Ó. Esse agriãozinho todo aqui, ó. Com esse coisa aqui, vai vir tudo pra cá, gente, ó. Pode colocar mesmo, sem problema. É isso aí, ó. Porque quem vai temperar o nosso macarrão é o agrião, o tomate e a pimentinha. E por último, a gente vai acrescentar aqui por cima o nosso alho fritinho. Pode ser também o alho, que a gente compra ele pronto, tá, gente? Que é melhor ainda também. Vai ficar tão bom quanto. Fica muito bom. E mais prático ainda também. Pra quem gosta ali, quem não quer ali ter que picar o alho, compra o alho pronto. Que vai ficar perfeito. Aqui, gente, agora, ó, tá vendo? Ó, você pode finalizar no seu prato ou aqui. Vou botar um pouquinho, que eu também tenho o alho pronto ali, fritinho, ó. Não vou colocar tudo, é só pra vocês verem, tá vendo? E aí, aqui, ó. Essa maravilha aqui, pronto. É isso aí, ó. Viu? Tá pronto. Vou desligar o meu fogo, que é pra minha massa não esmigalhar, né? Quero inteirinha. Então, é isso aí. Vou tirar uma foto e volto pra gente experimentar. Olha, gente, que receitinha maravilhosa. Isso tá muito bom, maravilhoso. Você tem que saber o gosto que tá isso com esse alho frito na manteiga. É tudo de bom. Perfeito, gente. Olha só, vou dizer a vocês uma coisa. Fritem mais alho, tá bom? A Dandinha adora tempero. Eu amo tempero, gente. Eu já falei pra vocês. Sou baiana, mas eu sou a louca do tempero. Tá? Porque, assim, eu botei dois dentes de alho. Só que eu gosto de tempero, tá? Então, pra mim, aqui, ainda ficou pouco. Mas tá maravilhoso. Porque, assim, o alho frito na manteiga, o sabor é, assim, dos deuses. Tá? Então, vocês coloquem mais alho, tá bom? E aí, pessoal, ó. Eu vou experimentar essa maravilha. Vocês também experimentem em casa. Depois, vem aqui e comentem aqui. Ó, Dandinha, gostei, não gostei, entendeu? Porque é tudo. Olha só, pessoal. E botei aqui um viãozinho também pra poder acompanhar, né, gente? Pra gente brindar, né? Um brinde a todos vocês. Gratidão, 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 gratidão a todos vocês. Tá? Porque, ó, estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Gente, é muita gente. Essa família só cresce. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos vocês, tá? Ó, de coração, tá bom? E obrigada a todos vocês pelo carinho, tá bom? Que vocês vêm aqui, comentam, vocês elogiam. Então, assim, eu tô adorando tudo isso, tá bom? E quando chegar a 100 mil inscritos, vamos fazer uma festinha, né? Vamos comemorar. Ó, se inscrevam aí, ó. Pra poder chegar mais rápido ainda e a gente comemorar. Tá bom? E, pessoal, agora eu vou experimentar essa maravilha aqui, né? Porque não, o vídeo vai ficar muito grande, a gente vai me xingar. Outra coisa, gente. Eu usei a espumadeira dentro da minha panela, mas eu não raspei a espumadeira na panela. Porque o namorido ficou aqui, ó, no meu ouvido, ó. Poxa, o pessoal vai ficar falando que você vai estragar a panela. Não. Não estraguei a minha panela. Eu tenho muito amor e tenho muito carinho por essas panelas, tá bom? Porque quem me deu, me deu de coração. Então, ó, foi muito abraçada, sabe? Então, assim, gratidão a todos mais uma vez, tá bom? Então, não se preocupe. Não arranhei a panela, tá bom? E agora eu vou experimentar que eu tô aqui com a boca cheia d'água pra poder, né? Fazer esse sacrifício aqui por vocês, gente. Olha, gente, meu Deus. Tá quentinho, Jesus amado. Olha, tá um pouco mais, tá? Porque isso aqui, ó, é maravilhoso. Agora, cadê o alho pra botar por cima? Eu tenho ali, gente, mais um alhinho. Mas, olha, juro pra vocês, esse feito em casa, na manteiguinha e no azeite, é mil vezes melhor. Tá bom? Olha que delícia. Vou experimentar, ó. Beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. E um brinde a todos, tá bom, gente? Vou experimentar aqui. Maravilha. E vão se inscrevendo aí, pra que a gente chegue aos 100 mil inscritos mais rápido, pra gente fazer uma festinha. Muito bom. Meu Deus. Delícia. Delícia. Delícia.